A Nativa é tudo e muito mais. Mensagem, mensagem para o dia melhor. Bom dia, bom dia, uma ótima segunda-feira. Aproveitando o tema de hoje, a nossa mensagem tem meio que tudo a ver. Visite o passado, não para sofrer, mas para se certificar de onde saiu e do que você foi capaz de superar. Fique apenas o tempo suficiente para se perdoar e perceber que tudo se fez novo e que a felicidade deverá ser a sua bússola sempre. Para você se agarrar à certeza de que nada e nem ninguém pode conter uma pessoa motivada, guerreira e disciplinada, assim como você. Faça do seu presente um trampolim. Para o seu futuro ser ainda melhor. Um bom dia e uma ótima semana.